Olá! Tudo bem gente? Vou tirar aqui então nossos notícias sobre a E3. E agora a gente vai falar sobre a conferência da Ubisoft, que foi uma conferência muito boa, que começou em um alto nível de rock, plantaram uma música de rock muito da hora, mostrando o novo Rocksmith, que estará disponível em 2014, e terá a sessão de real mais uma banda, certo? Depois eles mostraram, depois logo eles já mostraram o já anunciado, Splinter Cell Blacklist, que será rendado para este mês, para o PC, Xbox 360, Playstation 3, e também para o Wii U, para o Wii U, que será 20 de agosto, é 20 de agosto, saí Blacklist, depois foi mostrado novamente, pela 10 por 8ª vez, Rayman Legends, que está atrasado, né, e sairá em setembro para PC, Xbox 360 Edition, Playstation 3, Wii U e PS Vita. O jogo melhorou muito dos últimos vídeos, pelo menos foi o que disseram, né, eu não tinha visto ele na E3 passada, mas foi muito legal. A Ubisoft fez isso, mas eu, meio reduzida, depois vocês podem ver, tá, eu sempre estou deixando um link, da conferência em inglês, tá, eu não tenho em português, mas, se eu tiver, eu acho uma aí, a gente pode pegar, certo? Bom, depois dessa de Rayman Legends, eles mostraram um pouco de The Mirror Quest of Epic Loads, que é um jogo de medieval, que, medieval, como a gente diz assim, roubaram os outros e defenderam o que é seu, o trailer é bem, teve uma, um, bem humorado, ele é um, um, eu me lembro, é um free to play, acho que é um free to play, para PC, é, acho que é free to play para PC. Depois, o recém-adquirido, o Sur // né, da franquia Sur // foi mostrada, é, o Sur // de State of Truck, que chegará no tempo do Natal, e não mostraram o gameplay, né, não mostraram o gameplay, mas teve um, um try bem engraçadinho, tá. Aí mostraram o grande lançamento pra ano que vem, que é Techrow, que é um jogo de carro, tá? Um jogo de carro que vai sair da PC, PS4, Xbox One, e ele é uma coisa tipo... Como é que eles disseram durante 3 até esqueci de lembrar? É tipo um... É como se você estivesse num mundo aberto, cheio de carros. Em vez de você jogar com personagens tipo, que nem o The Mirror, você tem carros. E esses carros você modifica, troca roda, troca cor, joga em modo que você quiser. Um amigo, enquanto você tá jogando, você troca e você já tá dando uma partida. Pelo menos foi isso que foi mostrado. Foi uma experiência assim, totalmente diferente. Tá? Depois, é claro, foi mostrado pela Ubisoft o trailer de Watch Dogs, que ela só mostrou o trailer, porque a gameplay foi mostrada durante a conferência da Sony, do PS4, que foi muito legalzinho. Depois, claro, a franquia Jetson Dance, chegou aí com Jetson Dance 2014, e que estará previsto para todas as plataformas com sensor de movimentos, como Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e Wii U. Com mais músicas, suportes até 6 jogadores no mesmo tempo, ao menos na versão Kinect. Pelo menos foi isso. E pra você que gosta de Rambi, que são aqueles coelhinhos do Rambi, foi anunciado o Rambi, que é um programa interativo que passará na Nick London. Nick London, sim, produção que tá feita pela Nick London. E aí, pra, assim, pra ser um pouco mais louco com a da cabeça, foi uma coisa bem engraçada, e foi se interativo uma coisa, tipo, na TV, alguma coisa assim. Eu não, você pode até entender melhor, eu não entendi muito bem essa parte. Depois foi mostrado, claro, Assassin's Creed 4 Black Flag, e foi mostrado, pirataria, tudo, muito legal. Depois a empresa mostrou dois títulos da franquia Trios, Trios Fusion, que será lançado pra PC, Xbox 360, Xbox One, e o Playstation 4, e depois foi mostrado também Trios Frontier, que será titulo pra plataformas móveis. Se eu não me lembro, acho que Android, iOS e o meu Deus, Sony, pode ser. Depois, por fim, ela revelou um game, que nem ano passado foi o Watch Dogs, ela revelou um trailer, um trailer de um jogo chamado The Vision, que depois foi visto que é um MMO, numa sociedade com uma epidemia, e muito louco o jogo, e é isso aí que a gente tem que dizer. É a trilha artificial, e o jogo é, é o jogo faz parte da, 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 da trilogia, ela é Tom Cry Cross The Division, que é um FPS, RPG, muita coisa louca. Um ponto da hora, mostrou o game play, mostrou um trailer, tá? E depois foi, alguma coisa assim, meio louca. Assim mesmo, a Ubisoft, o ano passado, ela liderou, é claro que a da Sony, pô, quebrou o patamar. E antes de se perguntar, eu vou falar da Nintendo, tá? Só que, é a última que eu vou dizer hoje, porque, vai ser meio louca, né? Gente, espero que vocês tenham gostado, então, aí, da nossa, o resumo maço, aí, do, da conferência da Ubisoft. Toda coisa que eu tenha esquecido, deixe nos comentários, eu normalmente esqueço alguma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Fui!